Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Toxic e seja bem-vindo a este canal. Galera, infelizmente nesse vídeo aqui eu esqueci de colocar o microfone pra gravar, então a gameplay toda ficou sem áudio, só com áudio do jogo. O que vai acontecer? Essa gameplay aqui vai ser uma gameplay sem comentários, vai ser só a gameplay mesmo e eu peço perdão pra vocês por isso, o próximo vídeo não vai se repetir, beleza? Em compensação esse vídeo é mais curto, mas é isso aí. Acompanhe a gameplay e tamo junto. Tchau, tchau. 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 Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isto é para você, Josiah. Faça a mulher grita. Não! Não! Onde está a mulher? A mulher que carrega o Antichrist. Não! 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 Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu tenho medo. clemença em um inimigo. O que você faz, Josiah? Quem é que te faz, Josiah? Eu estou amando. Oh, Deus. Você é o que está, Pesares? Estou muito bom. Espere. 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 Estou desculpado, Mary. Estou desculpado. Onde está a mulher? As minas da montanha. Valhazzer em as minas. Você nunca vai voltar. Não antes da morte. Nós somos as mãos do Senhor. Não podemos desculpar. O mundo morre grita. Obrigado, Israel. Onde está a mulher? 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 Tem gente queihijda. É jurado ou não! Tem gente queihank cor alem museums. Tem gente queih Sue. Tem gente queiharia sabe ela. Tem gente queihara ser das cosas. no, não. Aben. G nostra. Onde está a mulher aqui? Idê? Acho que você sai Bassão também. Gabbão não tem,budem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 I could fit through that if I could get the gate open. I could fit through that if I could get the gate open. I could fit through that if I could get the gate open. I wait, and I'm so with you, holy, oh, man of blood to blood, do I not hate those who hate you alone, and do I not loathe those who rise up against you? I hate those who hate me, I count them violently, search me, oh, God, try me to know my son, and see if that means me, if that means me, if that means me. Oh, Jesus, I should have prayed for refrigeration. Oh, Jesus. Oh. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.